Bom dia, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Bom dia do Zap. Estou aqui para desejar um bom dia para vocês. Colhi essas flores aqui e já fiz esse arranjo lindo. Eu acho lindo, não sei se vocês gostam, para colocar na minha sala, mas não vou colocar na minha sala. Eu quero presentear vocês com um bom dia, um bom dia, bom dia. Feliz sexta-feira, muitas vitórias para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Beijo, meus amigos, minhas amigas. Amo vocês. Beijo, Deus abençoe. Bom dia.